Que mapa delícia! Mapa horrível! Vivo teu rabo! Podia começar atacando! Ai, cara! Ô Pio, você quer ir de Jagger, mano? Eu posso ir! Pode ir, mano! Tu, Bruno, reforça o baraco de minhau que já põe dois lentes, nossa! Eu ia reforçar o sapão, né? Quem vai reforçar o sapão? Tu é o Hulk, velho! Ou vai o Jagger reforçar o sapão? Reforça o sapão da cozinha e do bar. Não, cozinha do bar não. Cozinha... Reforça do strip e do bar que eu reforço da cozinha. Demorou porque eu não frago muito bem esse mapa, né? Não do strip não. Pera aí, então eu vou te mandar em direção. Ô Matheus, Matheus, você força o buraco de minhau que eu vou reforçar lá no gerador e eu vou reforçar o bar, hein? Você sabe reforçar a cozinha pelo menos ou menos? Eu reforço. O pulso vai reforçar. Eu vou 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 reforçar. Você quiser acabar com você, Pedro? Eu vou reforçar. Não, não, não. De boa. Eu posso até aqui, meu. Claro. O drone da Twitch já foi. Boa. 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 Não reforça a garagem. Depois eu reforço. Só mais 10 segundos. Os inimigos localizaram. Um arame biológico. A gente reforça. A gente reforçar na garagem. Foi mal, foi mal. É que eu não sabia. Provejo o contexto biológico a qualquer custo. Aqui, ó. Bom, reforcei, por dia. Sua garagem, a gente está aqui do lado. Alguém tem arame? Eu tenho, se você precisar Tem um aqui Aonde? Ali? Calma aí que o outro Nossa senhora Eu vou pegar a flor da ar sozinha Se ligado Peguei cozinha, tab de led Ai, nossa tem um cara aí no corredor Aí ó Termite Afriado Nossa, tu nem via Onde é mesmo que pegar do corredor aí, Juker Então tá dando pra pegar Não Deixa eu ver se eu achei na câmera Ah, a câmera não vira Opa, tem um aqui ó Olha em garagem Não tem mais Vai botar Tem um cozinha ó Bruno Tô ligado mas tem cara aqui em cima Já marco eu em cima É só um posto Já lá Tem mais que tá vivo ainda Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tameado Usa um doc, usa um doc Usa um doc Peguei, peguei um pixel dela Sai, sai, sai Não, não, não Não, não, não Ah, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Cara, parece que tem um bocão mesmo Ah vai, esse com a mirada em mim Tá a mirada Tá a mirada Ash Onde é KK Tem um, a Twitch A Twitch acabou de passar pelo H Pela garagem Ó, passou um na Aqui ó, tá em frente vocês A Twitch tá escalando A Twitch tá escalando Usa aí Corredor Os corredor Ah não É o Termite Termite Tá indo por cima Debroca Ele tá vindo como é lá da garagem É hora de ir pra cima Eu vou desistir Sai Sai, não Ai Eles desistiram Eu vou desistir Tem um no corredor Tá no foco Tem um no corredor Dia da puta Tá aqui A Ash Tá onde? Ali onde tá marcada Eu vi Eu vi Eu vi Tá vindo aqui ó Tem outro Tem outro Tem outro É a mesma porta A Ash tá bem no cantinho ali Tá bem Eu marquei Aí Agora tá naquele cantinho lá Eu marquei Onde? Aquele cantinho Aí Não Só que levanta Atrás dessa caixa ali Tipo se tu for pra direita Ela tá bem na direitinha Aí meio que um Lavadinha 15 segundos Segundo Mira aí, mira Tá bem na direitinha aí mesmo É, tem 10 segundos Puxar a roxa E aí Os restantes Nossa Boa mano O cara pegou muito Vai dar puta O Tu é esse Matheus? O Tu é esse? E aí E aí E aí E aí